Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, é isso mesmo? E hoje vamos falar sobre propósito, propósito de Deus na sua vida. O tema vai ficar aí a seu critério, pode colocar propósito, propósito de Deus, propósito de Deus na sua vida, tudo fala sobre propósito. Bom, você vai precisar de uma folha com algumas frases, eu já vou explicar essa dinâmica, é fácil e simples também pra você dar aí na sua célula, amém? Mas antes, só vou roda a vinheta, quero pedir pra você se inscrever, deixar seu like, se inscreva meu irmão, dê seu like, compartilhe, amém? Vou roda a vinheta, não sai daí, e já já eu tô voltando, roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse hoje, nós vamos falar sobre propósito. Qual o propósito do Senhor na sua vida? Meu irmão, Deus tem propósito na sua vida, amém? Olha, você vai escrever algumas frases em uma folha, vai mostrar pra eles rapidamente, vai pedir pra eles lerem qual frase você escreveu, amém? Dá um tempo pra eles lerem, mas não muito tempo. E aí você diz o seguinte, bom jovens, lê essa frase que eu escrevi aqui. Faça rapidamente e deixa eles lerem o que eles estão vendo. Faz assim, ó. Vem jovem, lê, lê, lê aí, o que é que eu escrevi? O que é que eu escrevi? Vamos? E aí eles vão falar. Bom, e aí feito isso, você vai dizer o seguinte, o que tá escrito no papel que eu mostrei pra vocês? Deixa eles falarem, não mostro o papel. E aí depois em seguida eles vão falar, ah, desisto, né? Fraco, é o que eu escrevi. Mas aí depois você vai pegar o papel e vai falar, então vamos ver o que eu escrevi. Aí você fala, é, eu escrevi desisto. Sim, tá escrito fraco e também está escrito derrotado. Isso mesmo, são de parabéns, é o que eu escrevi. Porém, poucos, pouquíssimas, se é que vai aparecer alguém que vai falar o que você escreveu aqui em cima. Se não aparecer ninguém, você diz, nossa, ninguém leu o que está escrito aqui em cima. Deus está contigo. Ou se um ou outro aparecer e falar, você diz, é, parabéns, estava escrito sim aqui em cima. Deus está contigo. Só que está escrito menor, né? É o que acontece nas nossas vidas. Às vezes não enxergamos o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Não conseguimos enxergar. Porque a gente só consegue enxergar o que está ao nosso redor, né? As dificuldades do dia a dia. Porque sabemos que não é fácil. O dia a dia não é fácil, né? Então, às vezes a gente consegue enxergar somente os problemas, né? Somente as lutas que a gente tem que passar. Somente a dificuldade, como eu disse. Somente o desemprego, né? Somente, sabe? Aquela tempestade que a gente está passando. E esquecemos de enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Deus está contigo, amém? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito. Por mais que, às vezes, a gente não enxergue esse propósito. Eu quero te lembrar, meu irmão. Eu quero te lembrar, jovem, neste momento, que Deus tem um propósito. Então, começa a enxergar, sabe? O propósito que o Senhor tem na sua vida. Às vezes, então, mesmo que você não veja, peça a Deus. Deus fala, Deus, me mostre o propósito que o Senhor tem na minha vida. E não me deixe perder esse foco. Com que eu não venha enxergar as dificuldades do dia, né? Mas com que eu venha enxergar o propósito. Meu irmão, quando a gente enxerga o propósito que Deus tem nas nossas vidas, pode vir o que vier, sabe? A gente não perde o foco. E aí, a gente consegue, até mesmo, passar aquela dificuldade mais fácil, né? Bom, lê com eles o que está escrito lá em Salmos 38, no versículo 8. Diz o seguinte, Salmo 38, versículo 8. Diz assim, O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade. O Senhor é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Então, o Senhor aperfeiçoará. Olha quão poderoso é esse versículo. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Então, Deus, Ele vai te conceder. É seu o propósito. Deus tem na sua vida. Ele vai aperfeiçoar. Amém? É essa palavra aí, no nome de Jesus. Tua benignidade. O Senhor é para sempre. Olha bem, como faz toda a diferença esse verbo é. O Senhor é para sempre. Ele não foi, Ele não será. Ele é para sempre. Ele sempre foi, Ele sempre vai ser. Ele é. Amém? Ele é. Não desampares as obras das suas mãos. Então, o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir. Ele tem o propósito na sua vida e Ele vai se cumprir. Para isso, você não deve sair da direção do Senhor. Amém? Bom, essa dinâmica dá para falar muita coisa. Deixa Deus usar a sua vida. Espero te ajudar. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo. Salão! Salão!